Música No domingo e na segunda-feira de carnaval Então sexta, sábado e terça-feira nós teremos aqui a partir das 22 horas os bares de carnaval E domingo e segunda às 16 horas lá no Itapuã Praia Clube Com entrada franca, a matinê das 16 às 20 horas pra criançada Então é só aí se divertir que lá nós teremos a matinê com a super banda chamaravilha também Vivo dentro do nosso projeto verão, Mongaguá Vida Boa 2007 Agora na sequência, Rússi Constant, todo mundo já conhece né Ele que recentemente esteve no programa do Jô, várias apresentações no Raul Gil Sucesso em todo o Brasil Eu quero que todos vocês prestem atenção no talento desse grande artista que é o Rússi Constant Aqui é convite do programa Jorge Moraes Show Que vai ao ar pela TV Orkut diariamente de segunda à segunda-feira né A partir das 23 horas pelo site www.tvorkut.com É só acessar e vocês encontram o meu programa diariamente Programa de variedades, musicais, entrevistas, esportes, cultura, lazer, enfim Um pouquinho de tudo né E agora com vocês né Estivemos aí em Itali, puro romance E agora ele, nossa chave de ouro do nosso programa de hoje Russo em concerto, tudo bem com você Russo? Tudo ótimo, graças a Deus, obrigado pelo pergolho de poder estar aqui com vocês, valeu Lembrando que o Russo é um grande talento, o que que você trouxe hoje pra gente no nosso programa Jorge Moraes Show pra TV Orkut? Ah, eu trouxe muita alegria pra galera que tá em casa, pra vocês, obrigado por esse mobilagem Eu quero retribuir da mesma forma com a minha arte né Que é o que é a de melhor ali que eu sei fazer Os clássicos da música pra você poder voltar do tempo através do meu show Com certeza a galera de casa vai voltar Tá legal, e eu quero deixar claro aqui Hoje teremos uma participação com a Lia Santiago, a Rita Lee Cover Junto contigo num musical, é isso mesmo? É um prazer, vou chamá-la aí no meio do show pra ela poder cantar uma música junto comigo Com certeza, aguarda esse momento bem especial Quero agradecer ao prefeito professor Arthur Parada Prosta, prefeito de Mongaguá Que gentilmente nos cedeu o palco Ao Carioca, aqui o diretor de eventos da prefeitura de Mongaguá Ao também querido amigo Moizinho, assessor de imprensa da prefeitura de Mongaguá E agora com vocês, né Hoje, Russo em Constante Muito bem I am saving, 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 O que é isso? 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 O que é isso?